E aí meus amigos, aqui amanhã eu não aguentei e peguei o celular pra fazer essa filmagem aqui pra vocês, ó Olha aqui, quem apareceu logo cedo, já tá pedindo comida, ó, olha lá, olha quem tá aqui no quintal Branquinha! Já veio pedir almoço, gente, vocês acreditam nisso? Acostumou aqui, todo dia eu dou um peixinho pra ela, que eu tô pescando E agora tá esperando Olha lá Quer ver? Eu vou pegar a traia de pesca, eu vou ali num pocinho ali que eu tô, ainda não tô mexendo nele Mas eu vou pegar aqui uma varinha Vou pegar uma varinha, um pedacinho de mortadela que eu uso pra pegar o piau E vou lá no poço pra mostrar pra vocês E vou filmar o vídeo aqui de selfie Vocês vão ver ela vindo atrás Acompanha aí comigo no vídeo Não vou nem fazer corte, tô tentando aqui encaixar aqui, ó Encaixar, aí, ó, vai dar certinho Encaixei aqui no tripézinho E vai ser sem corte Só pra vocês verem como que o animal acostuma É com tratamento, né? O jeito que você trata Você trata com respeito, né? Deixa eu pegar aqui a varinha, senão o manzol vai enroscar Esse pocinho ali não tá saindo peixe ainda, sabe? Mas eu vou... Eu vou... Por causa da piracema eu não tava mais tratando Agora vamos voltar a tratar desse poço aí, vai voltar a dar peixe Quer ver? Vou chamar ela Branquinha, vem! Olha lá, ó Mas um pouco ela chega primeiro que eu Olha lá, ela vindo Branquinha, vem! Pegar um... Vê se eu consigo pegar um piauzinho pequenininho ali pra dar pra ela Branquinha! Olha lá, ó Vê se ela não veio Aí, ó Aí, ó O piau da branquinha saiu Agora vamos lá entregar o prêmio, né? Pra dona do... Ela tá esperando ali já, ó Ela já tá esperando Aí, ó O piauzinho, gente, ó Cuidado que daqui a pouco ele escapa Aí, ó Esse é o piauzinho corró Piauzinho preto Não sei como é que chama aí na região de vocês Deixa aí no comentário o nome desse peixe aqui na região de vocês, tá? E olha lá quem tá A dona do peixe esperando ali, ó Tá logo ali, a branquinha, ó Eu vou tentar levantar aqui Pra levar ela no barranco Pra mostrar ela comendo no barranco Olha lá, olha lá Tá já voltando, ó Bora lá, Branquinha, no barranco pra você comer? Bora Branquinha Aqui, ó Vem Olha lá, ela ali, ó Vem, Branquinha, olha lá Ó ali, Branquinha, ó Ó Aqui, ó Ó, ó, Branquinha, ó Aqui, ó Vem Ó Ó, Branquinha, aqui, ó Vamos ver se eu consigo mostrar ela pegando, né? Branquinha, toca Olha ela ali, ó Aqui Vou jogar o peixinho ali, ó Olha lá Aí ela já veio e pegou E ali já foi É isso aí Acompanha com nós Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais alguma pescaria pra vocês aí, tá, gente? Daqui a pouquinho eu mostro mais uma Umas fisgadas de piau Deixa só o sol melhorar um pouquinho ali Que eu já vou voltar ali e fisgar mais uns piau pra vocês Pra isso E aí E aí E aí